1, 2, 3 e bife Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-fifão Qual mais? Canta outro então Três palavras Esse já cantou? Ixi Tá indo maduro Tá indo maduro Vamos cantar um Vem cantar outro Você viu? Olha o chão como guitarra de caderno Vamos ver, canta outro Canta aquele um lá que a mamãe falou lá O porquinho atrapalhão Não tem? Não tem? Não tem? Porquinho atrapalhão Não tem esse, não tem? Não Então conta aquele um lá É com Com detergente Com detergente Lava meus olhinhos Você não sabe o que é? Creu? O que é isso? Você tem que falar creu aí Então toca o piano, papai Se você tocar uma musquinha nesse pianinho As tia As tias vão ficar muito felizes O que é que fala creu, papai? Aí ele falou Troca uma musquinha nesse pianinho Então Nesse e no outro Vai, nesse aí Vai, senta Eu vou filmar Todo mundo vai ver Você tocando Você errou os teclos Você apertou a madeira Nunca vi um negócio desse Eu toco a musquinha inteira Então, amiga Vai, amiga Você é engraçado, meu pai Você é engraçado Toca a musquinha, então, Patrinha Z Porque se não tocar a musquinha Apertou na madeira Se não tocar a musquinha Não é jeito de gravar Só tocar e cantar Três, vai Três, falavinha, só Eu aprendi de cor Deus é amor Palmas Quer resolver? Mas tem que cantar Aquela outra Que fala assim Soldadinho Como é que é? Chega de cantar, né? Vamos ver Vou ver Vamos ver Eu apertou na madeira, né?